Aquele rio está na memória como um cão vivo dentro de uma sala, como um cão vivo dentro de um bolso, como um cão vivo debaixo dos lençóis, debaixo da camisa, da pele. Nunca é só passado, nem só presente, nem só futuro, mas os três simultaneamente. O Brasil tem uma ideia de que ele vivia nos engenhos muito retirados da capital pernambucana, como se ele fosse um sujeito do interior e depois tivesse migrado, como severino, do sertão para o litoral. Na verdade, São Lourenço, Moreno, as localidades onde estavam situados os engenhos da família, eram e são localidades muito próximas. Na verdade, a família vivia entre os engenhos e o Recife, e, num dado momento, mais perto de 1930, há uma fixação definitiva da família do João Cabral no Recife. Então, ele se matricula, junto com o irmão, eles são matriculados no Colégio São Luís, da Ponte de Uxoa, que era um dos estabelecimentos dos irmãos maristas, que tinham justamente inaugurado esse educandário, salvo engano, na década de 10. Então, ele fica dos oito, nove anos, até os 15 anos, tendo aí a sua formação escolar, primeiro no Colégio São Luís, onde ele faz o curso primário, e depois no Colégio Marista, da Conde de Boa Vista, onde ele completa os estudos da sua formação escolar. Sobre o João, aluno, estudante, também acho muito interessante lembrar que ele era excelente aluno, certamente mais do que o irmão, Virgínio. A gente pode, inclusive, consultar as notas, os boletins escolares, e ver como ele se dava bem em determinadas matérias. O que me surpreendeu é ver que ele não era tão bom assim de matemática. Então, a gente pensa no engenheiro, no arquiteto, e acha que ele sabia fazer contas, e ele passa a vida inteira depois dizendo que mal sabia a regra de três, e que, com isso, ele resolvia todas as questões relativas à matemática. Mas, claro, era um sujeito bom de português, química, desenho. A formação científica no Colégio Marista era muito elogiada, ao contrário da formação literária, que deixava muito a desejar. Então, ele tirava boas notas, mas não gostava do colégio. Então, quando ele vinha ao Recife, não queria nem passar na frente do Colégio Marista da Conde de Boa Vista, porque ele era assaltado por muitas recordações ruins, que têm a ver, claro, com o seu sentimento de inferioridade, com a sua dificuldade de relacionamento. Ele era o menor, o mais fraco, o mais franzino. Ranzinza foi um ato falho, que talvez não seja assim tão descabido. O fato é que ele tinha ali algumas dificuldades de relacionamento e estudava justamente para se destacar, para compensar esse sentimento de inferioridade. Mas não gostava do colégio. E ele tinha um método, ele tinha uma dificuldade para ouvir as aulas, ouvir uma conferência como essa que nós estamos fazendo aqui, para ele era sempre um terror. Então, ele tinha um método que era o seguinte, ele estudava de véspera a lição do dia seguinte, ou, eu posso até radicalizar, quando o pai comprava os livros escolares no começo do ano para ele e para o irmão mais velho, ele já lia aqueles livros de uma vez, ele era um devorador de livros, não importava se era um livro de química, não era uma matéria técnica escolar, lia aquilo com muita atenção e podia depois pensar no futebol, que era uma paixão que ele tinha, enquanto as aulas transcorriam. Portanto, o colégio, para ele, ou assistir a aula, não era algo que lhe agradasse. Outra recordação ruim, entre tantas que ele tem do colégio, tem a ver com as aulas de canto, porque ele era obrigado a participar do coral, mas, como ele desafinava, eu diria que isso é uma grande humilhação para a infância do João Cabral, o padre, o irmão Marista, dizia para ele assim, você fica no meio dos outros e finge que canta, mexe os lábios, mas não canta. Então, ele era obrigado a ouvir uma música que ele não tinha interesse em ouvir, tinha que fingir que participava de um coral, estava humilhado no meio dos seus colegas. Vocês podem imaginar quanto o ódio da igreja começa a nascer naquele momento da formação do João Cabral. E, finalmente, algo que ele vai referir até o fim da vida, e certamente já apareceu aqui em outras falas, é o medo do inferno, que, segundo ele, é justamente aquilo que estava na base do seu medo da morte e que tem a ver também com lembranças ruins do Colégio Marista. Ele ficou eternamente cultivando uma ideia de inferno, que é uma ideia pitoresca, no mau sentido, uma ideia pavorosa, espetos, fogo, tudo aquilo que a gente aprende na infância que tem no inferno, e nunca conseguiu perder esse medo a ponto de usar, depois que a mãe dele morre, ali por volta dos anos 60, ele pega a medalhinha de Nossa Senhora do Carmo, que era da mãe, e passa a usar essa medalhinha constantemente. Então, são lembranças ruins, traumáticas, desse tempo do colégio. Claro que não é só essa razão que o leva a não continuar os estudos, mas é interessante que, sendo filho de advogado, neto de advogado, nascido numa família de advogados, e ele até diz que sou o único pernambucano que não fez direito. Então, ele não quis estudar, não fez o curso universitário. Aí a gente se pega pensando o que ele pensava que ele seria aos 17, 16, 17 anos. Me parece que, no primeiro momento, havia a expectativa de que ele faria carreira no futebol. Ele era um bom center half, uma espécie de médio volante. Sabemos muito bem dessa história dele com o futebol, que, infelizmente, foi interrompida, mas era o plano de carreira que ele tinha. Foi interrompida, certamente, por causa da dor de cabeça horrível que o impedia de correr. Então, essa dor de cabeça, que depois vai acompanhá-lo até praticamente o fim da vida, começa ali aos 15, 16 anos, impedindo que ele faça a carreira como jogador de futebol. Bem, impedida essa possibilidade, e o que resta para o João Cabral? Resta aquilo que vai salvar a vida dele, digamos, que é a própria literatura. Mas como? De que modo? Como é que começa o contato dele com a literatura? Acho que é isso que eu queria lembrar aqui, nesse momento, quais foram as primeiras leituras, e, sobretudo, em que momento ele descobre a poesia e a possibilidade de exercer, digamos, a poesia como praticante, como poeta? Então, as primeiras leituras que ele faz são leituras ainda de garoto, que poderia ser recomendada pelos padres ou não. uma coleção muito interessante, que o Monteiro Lobato lançou no começo dos anos 30, que se chama Terra, Mar e Ar, uma coleção de clássicos da literatura universal, por exemplo, A Volta ao Mundo em 80 Dias, A Ila do Tesouro, esses livros todos que nós conhecemos, mas era uma edição caprichada do Monteiro Lobato, com traduções de grandes autores, por exemplo, Manuel Bandeira, Agripino Grieco, que já vou citar aqui como um nome importante da formação do João Cabral. Portanto, essas leituras para ele são as leituras, digamos, que ele destaca de um primeiro momento, esses clássicos da literatura universal lançados pela Companhia Editora Nacional do Monteiro Lobato. Em casa, ele teve essa possibilidade também de um contato muito cedo com a literatura por causa da biblioteca do pai, que era um sujeito culto, o Luiz Antônio Cabral de Melo. Gostava muito de literatura, especialmente de Euclides da Cunha e, mais especialmente ainda, do Éça de Queiroz. O Éça de Queiroz, na verdade, era uma paixão da família. Conversei com o irmão do João Cabral, o Evaldo Cabral de Melo, e ele disse que até escreveu sobre isso, como que, particularmente em Pernambuco, mas eu diria que não só, durante muito tempo, Machado de Assis nem foi um autor tão lido e tão cultuado. Talvez o culto a Machado de Assis tenha começado justamente depois dessa etapa que estou relatando aqui, a partir do final dos anos 1930, quando se comemora o centenário do Machado. Até então, todos gostavam do Éça de Queiroz, e o Machado seria um autor considerado, talvez, de fôlego curto, romances que revelavam algum talento, mas não revelavam um grande escritor. Quer dizer, havia uma preferência muito nítida pelo Éça de Queiroz, e o João Cabral justamente herda essa paixão do pai. Avançando um pouco mais, o que acontece é que havia no Diário de Pernambuco um suplemento literário, circulando ali em meados dos anos 1930. O Diário de Pernambuco, como parte dos diários associados, replicava um material, que era o material desse crítico que eu mencionei agora há pouco, Agrippino Grieco, que escrevia basicamente sobre tudo, mas que tinha uma abertura para os autores modernos que, para ele, foi algo surpreendente. Perceber que o modernismo não era uma coisa idiota, que alguém poderia indicar aqueles livros. Quer dizer, ele cita muito, citou muito, Agrippino Grieco, que é um crítico do Rio de Janeiro, como uma ponte, uma matriz de interesse literário para ele, e talvez ali nasça o desejo de ser crítico literário nessa adolescência, nesse final de adolescência do João Cabral de Melo Neto. Então, o contato com a crítica literária publicada no Diário de Pernambuco, especialmente por esse autor, abriu os olhos dele não só para a crítica literária, mas também para o modernismo, que era uma coisa ainda muito pouco digerida na cultura brasileira. Outra coisa que ele cita, e isso eu acho interessantíssimo, foi o contato que ele teve com uma antologia editada no Rio Grande do Sul. Curiosamente, essa antologia ele conheceu depois que ele saiu do Marista, uma antologia de língua portuguesa, que tinha como autor um ex-padre gaúcho chamado Estevão Cruz, por que essa antologia foi importante para o Cabral, porque ali ele teve contato, pela primeira vez, com a poesia modernista, com a poesia modernista. Então, é interessante lembrar dessa antologia, até para os historiadores da literatura brasileira ou do modernismo brasileiro, ou do ensino de literatura, isso é um tema muito interessante, porque, até então, as antologias cobriam, evidentemente, só até o parnasianismo, e era por isso que o Cabral se entediava ao ler os poetas que apareciam no Colégio dos Padres, no Colégio dos Irmãos Maristas. Na hora em que ele tem acesso a esses poemas modernos, para ele é um alumbramento, é uma revelação, e isso é um dado fundamental dessa formação literária que eu estou reconstituindo aqui. Eu comprei essa antologia, ela é rara, é interessante que ela dedica 100 primeiras páginas, de um total de 800 páginas, para o modernismo brasileiro, portanto, ela abre com o mais recente, recua até trovadorismo, os autores antigos de Portugal, e 100 páginas para o modernismo me impressionou bastante, que isso pudesse ser material escolar nos anos 1930, embora não adotado pelos maristas, e que ele tivesse tido contato com isso. Então havia um fragmento de Macunaíma, o poema Essa Negra Fulô, do Jorge de Lima, o poema Não Sei Dançar, que está na abertura do Libertinagem, do Manuel Bandeira, o poema Integral Noturno de Belo Horizonte, do Mário de Andrade, que vocês certamente conhecem e se lembram, que é um poema gigante, que deve ter aí umas 15, 20 páginas, e ele é integralmente reproduzido nessa antologia. Textos críticos, textos do Graça Aranha, Quer dizer, com tudo isso, o Cabral teve contato ali pelos 15, 16 anos, e ele diz que esses três poemas que eu citei são muito citados por ele, O Noturno de Belo Horizonte, Essa Negra Fulô, e, particularmente, O Não Sei Dançar, do Manuel Bandeira, é que revelaram para ele a possibilidade da poesia. Isso se completa quando ele conhece a poesia do Drummond. O Drummond tinha publicado até então dois livros, um em 1930, Alguma Poesia, e outro, em 1934, o que se chama Brejo das Almas. Particularmente, o Brejo das Almas é muito importante para o Cabral. E ele, tendo contato, depois dos modernistas, com também um outro modernista mais jovem, o Drummond, daí ele se convenceu de que ele também podia fazer poesia. Então, antes, ele não tinha contato, não gostava. Aliás, para não dizer que ele não tinha contato nenhum com poesia, é preciso lembrar algo fundamental, que ele relata num poema chamado Descoberta da Literatura, que é o contato com o Cordel. Então, isso é muito interessante, porque o Cordel, evidentemente, ele conheceu por causa dos trabalhadores, por causa, vamos dizer, do contato que ele teve via trabalhadores com o Cordel. Então, esse poema é muito interessante. Ele era convidado para poder ler aqueles folhetos de Cordel no domingo para os trabalhadores. Os trabalhadores iam à feira, traziam os folhetos, ele fazia leitura, ele, que era o único alfabetizado ali naquela roda, ele, o menino e os trabalhadores iletrados. E aquilo, para ele, foi também muito marcante, porque ele descobriu o poder da palavra, o poder da ficção, como as pessoas ficavam vidradas, emocionadas com a leitura daquele folheto, e descobriu, ao mesmo tempo, pelo menos é isso que o poema revela, o peso das diferenças sociais, das diferenças de classe, justamente porque, em um dado momento, ele foi proibido, não é, de fazer aquelas leituras. Portanto, aquilo foi mal visto, embora os pais fossem absolutamente liberais, abertos, não é? Mas aquilo foi mal visto, que ele se misturasse com os trabalhadores e se misturasse também com a literatura de Cordel. A gente acabou de ver a bela animação de Morte e Vida Severino. Claro que isso tem relação com o poema que ele depois vai compor. E depois, por volta dos 17 anos, já estou no ano de 1937, ele conhece uma roda literária que frequentava o Café Lafayette, que era famoso desde a década de 1920, Joaquim Cardoso, Ascenso Ferreira, todos frequentavam o Café Lafayette. E ali ele tem contato com o Ville Levin, que no sul é absolutamente desconhecido. Eu me pergunto se aqui em Pernambuco se perdeu também essa referência, mas para o Cabral é fundamental. Era um poeta católico, um judeu católico, crítico-literário, que tinha em casa uma biblioteca de poesia francesa absolutamente abrangente, atualizada. Tinha os surrealistas, tinha todos os poetas que tinham surgido ali nas primeiras décadas do século. Mallarmé, Valéry, Baudelaire, Verlaine, tudo isso tinha na casa do Ville Levin. E, certamente, esse foi o passo seguinte, fundamental, depois dessa sequência de descobertas que eu relatei. Então, na verdade, ele teve aqui no Recife, no final dos anos 1930, essa oportunidade de conviver com o Ville Levin e sua biblioteca de poesia moderna, especialmente francesa, e também a possibilidade de conviver com o pintor Vicente do Rego Monteiro, que, desde os anos 10, vivia entre o Brasil e a França, e que volta para Pernambuco, volta para o Brasil no final dos anos 1930, justamente por causa da ameaça da guerra. Então, ele também se junta, o Vicente, a esse grupo, e aí ele traz uma informação atualizadíssima também de artes plásticas, que é muito importante também para a formação do João Cabral. Então, o contato com a teoria do Le Corbusier, por exemplo, ele teve nessa altura, ou seja, ele sai do Recife nos anos 1940, muito atualizado, no começo dos 1940, e chega ao sul com um cabedal de conhecimentos atualizadíssimo, sobretudo porque esses livros durante a guerra, ou essas informações, elas não iam chegar com tanta facilidade, com tanta frequência. Portanto, nesse momento, frequentando essa roda, aí ele pensa, bem, para ficar aqui, eu preciso me definir pela literatura. Posso ser um crítico literário? Era a pergunta que ele se fazia. Com 17, 18 anos, ele julgava que não tinha conhecimento nenhum para exercer a crítica literária, e achava, portanto, que não era possível realizar esse plano, e que ele teria que esperar mais algum tempo até que o conhecimento viesse. E, daí, incentivado pelo Ville Levin, ele começa a escrever os seus poemas, que antes, claro, ele faz clandestinamente, não mostra para ninguém, em casa ninguém sabe dessa sua vocação ou desse seu desejo literário, e o encorajamento do Ville Levin foi fundamental para que ele escrevesse os primeiros poemas. Eu trouxe aqui, como um poema curtíssimo, uma estrofe só, que se chama Poesia, um poema de 1937, só para a gente lembrar como o Cabral nasce, que tipo de poema ele fazia, como ele via o artefato poético e a expressão poética. Então, um poema, eu já disse, se chama Poesia, e diz o seguinte, deixa falar todas as coisas visíveis, deixa falar a aparência das coisas que vivem no tempo, deixa, suas vozes serão abafadas, a voz imensa que dorme no mistério sufocará a todas, deixa, que tudo só frutificará na atmosfera sobrenatural da poesia. Bem, não reconhecemos Cabral aqui, nem no ritmo, nem no vocabulário, nem no sentimento. Realmente não é um poema cabralino, não é um poema de pedra do sono ainda, por exemplo. É um poema que eu classificaria como um poema chimitiano, até porque o Augusto Frederico Schimitt era o grande poeta brasileiro dos anos 30, que estava influenciando os novos que surgiam, Vinícius de Moraes, grande amigo do Cabral depois. Quer dizer, a gente percebe claramente que esse ritmo largo, esse verso longo, quase bíblico, essa, digamos, sublimidade que há aqui nesses versos tem muito a ver com o Schimitt e muito pouco a ver com o Cabral. A atmosfera sobrenatural da poesia, tudo o que depois ele vai execrar. Ou essa ideia de que as coisas visíveis passarão, serão abafadas. Vejam, depois ele vai se consagrar como o poeta que dá a ver e que pensa a poesia na sua visualidade muito mais do que em outros aspectos. Portanto, esse desprezo pelas coisas visíveis que a gente vê aqui, de fato, é algo que destoa, chama a atenção. Portanto, esse poema pertence, digamos assim, a corrente da poesia espiritualista, que, graças à influência do Schimitt, que era um grande editor, um editor importante, vai editar depois o engenheiro do João Cabral, em 1945, a gente tem aí, digamos, essa dicção estranha no começo do João Cabral. Nos primeiros poemas, tem também poemas para o Pirandello. O Pirandello era uma leitura que ele, naquele momento, valorizou demais. essa ideia da fragmentação da personalidade, o mundo como teatro, tudo isso, para ele, é muito importante. Há também uma presença muito forte do cinema, que depois a gente percebe que foi uma paixão a vida inteira do João Cabral, cultivada em alguns momentos, por exemplo, quando ele viveu em Londres e fez uma espécie de curso de cinema clássico nos cineclubes de Londres. Mas, desde o começo, por exemplo, há um poema chamado Episódios para Cinema, no qual ele fala de Tom Mix. Há outras referências, digamos, ao mundo cinematográfico. Isso talvez, ou muito provavelmente, veio também pela influência do Ville Levin. Em 1940, ele faz a primeira viagem ao Rio. Essa viagem acontece no Carnaval de 1940. E tem, no caso, uma importância muito grande para ele, que é o momento em que ele conhece o Drummond pessoalmente, Murilo Mendes, Jorge de Lima, e começa, claro, a partir dali, a trabalhar, vamos dizer, no seu projeto de ir para o Rio de Janeiro e já sabia que faria o concurso do Rio Branco para ser diplomata. Quer dizer, o pai dele não deixou que ele ficasse em 1940 lá, ele voltou para o Recife, mas depois, em 1942, no final de 1942, ele já foi definitivamente. Ainda aqui em Pernambuco, ele organiza com o Vicente do Rego Monteiro um congresso de poesia, que foi bastante polêmico, não é o grupo do Gilberto Freire, e, aliás, muita gente no Brasil achava que, em plena guerra, em plena ditadura Vargas, era muito despropositado se fazer um congresso de poesia. E, finalmente, acho que o outro fato importante, claro, é a publicação de Pedra do Sono, que aconteceu ainda no Recife, em 1942, com uma sobra de papel do Guia de Olinda, do Gilberto Freire. Fizeram uma edição de luxo, o pai ajudou, é uma história interessante, até então ninguém sabia que ele fazia poesia, e houve essa primeira publicação aqui ainda no Recife. Então a gente percebe que, muito rapidamente, digamos, se forma um poeta, e esse poeta publica o seu primeiro livro, e, antes, a poesia estava completamente fora do horizonte, vamos dizer, profissional, de formação dele. Mas houve a decisão por não fazer nenhuma universidade, pensou, em algum momento, em ser agrônomo e desistiu, e acabou se encaminhando mesmo para a poesia e para esse projeto de fazer o concurso e se tornar diplomata. Então, acho que no tempo que a gente tem aqui, que não é longo, acho que já devo caminhar quase para o encerramento, eu queria fazer um breve comentário agora sobre essa relação que ele manteve com esses poetas modernistas, especialmente o Murilo Mendes e o Carlos Drummond de Andrade. Acho interessante que a gente leve em consideração a importância dessas influências para a formação do João Cabral. Claro que depois outras influências virão. A influência francesa, especialmente do Paul Valéry, a influência espanhola, depois que ele se muda para a Espanha e lê todos aqueles poetas, especialmente os poetas antigos. Então, a gente tem, claro, que considerar tudo isso, mas, sobretudo, fica evidente para quem lê os primeiros poemas, especialmente Pedra do Sono, essa influência marcante desses dois poetas, Murilo Mendes e Carlos Drummond de Andrade. Então, é interessante porque, para que ele se forme como poeta e como poeta original e que vai, digamos, dominar a poesia brasileira na segunda metade do século XX, ele precisa medir forças com essas influências, absorvê-las, superá-las, transcendê-las, e aí colocar em circulação uma voz poética absolutamente original, que, a meu ver, não é fruto de uma ruptura com o modernismo brasileiro, mas me parece que é muito mais, vamos dizer, de uma problematização e de uma continuação original de um legado, de uma herança, de uma contribuição que vinha ali da década de 1920. Então, é interessante, por exemplo, o título Pedra do Sono. Perguntei para o Evaldo, não sei se alguém aqui saberá responder, se existe esse município, ainda com esse nome, esse lugarejo no interior de Pernambuco, porque ele era funcionário do Departamento de Estatística e, viajando, descobriu a existência desse lugar, Pedra do Sono, que é um poema pronto, não é um topônimo, é poesia popular, anônima, quem pensou nisso? Pedra do Sono. E ele escolhe esse título para o seu primeiro livro de poesia publicado. E, desde que foi lançado Pedra do Sono, foi feita a observação, o Ledo Ivo reiterou isso, que ele estaria dialogando com dois livros anteriores do modernismo brasileiro, no caso Brejo das Almas, do Carlos Drummond, e Remate de Males, do Mário de Andrade, porque tanto Remate de Males como Brejo das Almas são nomes de cidades pequenas, perdidas, esquecidas, que hoje, aliás, nem tem mais esse nome. Eu, como nasci em Minas, tive a oportunidade de conhecer o que foi Brejo das Almas, e hoje se chama Francisco Sarr, que é o nome de um político local, e toda aquela poesia que o Drummond capturou, evidentemente, que se perdeu. Então, a gente tem, já no título Pedra do Sono, uma espécie de, vamos dizer, afirmação de uma linhagem ou de uma continuidade, claro, colocando aí uma contribuição particular, e a gente tem, evidentemente, outros elementos que vão conectar essa poesia inicial do Cabral com essa influência modernista, especialmente do Drummond e do Murilo. Então, a respeito do Murilo, rapidamente, o Murilo é o poeta surrealista, visionário, extremista que nós temos ali surgindo no final dos anos 20, começo dos anos 30. O Cabral o conheceu pessoalmente, foi, na verdade, a primeira pessoa que ele procurou no Rio de Janeiro, em 1940, e ele vai repetir várias vezes que aprendeu com o Murilo Mendes que poesia é imagem e não mensagem, que poesia vale pela sua realidade plástica mais do que pelo seu teor discursivo. Na verdade, a poesia discursiva é tudo que ele vai rejeitar na sequência. Então, Pedra do Sono é uma espécie de tributo, quase, ao Murilo Mendes, pela valorização do sonho, dessa formação de imagens plásticas, visuais, pela capacidade que o poeta tem de imaginar as coisas muito mais do que de falar do mundo real. Ele era realmente muito devedor e impressionado com a poesia do Murilo Mendes, como o Murilo criava fatos poéticos, imaginando realidades, imaginando comportamentos, relações novas entre as coisas, muito mais do que efetivamente tendo uma realidade observada como matéria para ser enfeitada pela poesia. Claro que esse conceito de imagem poética para ele é fundamental, que passa também pela recusa da própria metáfora. A metáfora é uma palavra feia para o Cabral, porque a metáfora sempre pressupõe, ou pressupunha naquele momento, uma relação lógica, ao passo que ele estava interessado na criação de imagens sem lógica, exatamente segundo os preceitos do surrealismo. Então, a gente tem a influência forte do Murilo, a influência forte do surrealismo. A crítica feita pelo Antônio Cândido em 1943 foi fundamental justamente para que ele tivesse muito cedo a consciência de que o projeto dele precisava se definir melhor. Antônio Cândido escreve, resumindo grosso modo, que o livro impressionava pelos valores plásticos, pelo senso surrealista que tinha ali, mas, ao mesmo tempo, era um livro cubista, na construção, no rigor, da forma como os versos eram apresentados. Então, havia ali uma espécie de curto-circuito entre duas correntes antagônicas da arte ou da literatura moderna, o surrealismo de um lado, o cubismo de outro, a irracionalidade de um lado, a racionalidade de outro, e isso o Antônio Cândido aponta com muita precisão, e ele também passará, digamos, muitas décadas fazendo referência à contribuição que o Antônio Cândido deu para que ele pudesse definir esse seu projeto poético. Ou seja, a presença do Murilo, do surrealismo, ela é importante, mas, para encerrar a minha fala, eu queria me deiter minimamente no Drummond, que é, na verdade, a sombra que pesa sobre o João Cabral nesse primeiro momento. Basta lembrar que ele dedicou dois livros para o Drummond, o primeiro livro, Pedra do Sono, e depois o Engenheiro, que muita gente achou lá no Rio de Janeiro, que era o livro de estreia, porque Pedra do Sono não chegou a ter muita difusão, e fez entre a Pedra do Sono e o Engenheiro aquele poema em prosa, que era para ser uma peça de teatro, chamado Os Três Mal Amados, que justamente tem como personagens os personagens do poema Quadrilha, do Carlos Drummond de Andrade. Então, a lembrança disso já deixa evidente essa relação forte que ele tem com o Drummond. Sobretudo, essa relação se evidencia quando a gente percebe qual é o estatuto do eu lírico nessa poesia inicial drummondiana. Porque o eu, que depois é um pronome que vai praticamente desaparecer da obra Cabralina, num primeiro momento, o eu está muito presente. O pronome pessoal, eu, aparece o tempo todo em Pedra do Sono. Só que é, digamos, um aparecimento um tanto enviesado, um tanto irônico, porque esse eu ou está morto ou está se matando ou está contemplando a si mesmo como se fosse uma terceira pessoa ou se confunde com manequins, com máquinas. Quer dizer, é uma espécie de esvaziamento do eu lírico, que é também o esvaziamento da subjetividade como matéria da expressão poética. E é muito interessante perceber essa tensão nos primeiros poemas do Cabral, perceber que ele, ao mesmo tempo que evidencia a presença de um eu lírico, esvazia essa experiência subjetiva como se ela não fosse bastante para a criação do artefato poético. E isso tem muito a ver com o Drummond. Tem muito a ver com, digamos, a autocrítica do eu ou a ironia com o próprio sujeito poético que ocorre na poesia do Carlos Drummond de Andrade. Então, essa ligação com o Drummond me parece pouco percebida pela crítica. Normalmente se diz que o que há de semelhante em Cabral e Drummond, nesse primeiro momento do Cabral, seria uma maneira mais prosaica, um tom mais coloquial, um discurso mais solto, ou um modo de articular superpondo, mas sem que haja uma articulação lógica entre as estrofes. Mas, no entanto, mais recentemente um crítico inglês, o John Gladstone, justamente observou é que Pedra do Sono é um livro importante, justamente porque nele se define já o esboço de um projeto poético que passa justamente por essa tensão entre objetividade e subjetividade, e essa tentativa de esvaziar o eu lírico ou o eu subjetivo. Então, essa relação com o Drummond me parece uma relação fundamental. Não por acaso depois o Drummond vai ser padrinho de casamento dele no Rio de Janeiro, eles vão manter uma correspondência, depois haverá também uma ruptura, uma separação, que aí nós nos perguntamos, afinal de contas, a que isso se deve? Certamente haverá razões específicas, haverá também rivalidade, haverá a angústia da influência, haverá depois, evidentemente, uma disputa muito forte, quem é o maior poeta brasileiro, especialmente os poetas concretos, por exemplo, vão dizer que o Drummond, sobretudo depois da Rosa do Povo, tinha perdido completamente a sua verve experimental, a sua força poética, isso tudo, evidentemente, alimentou ali uma grande rivalidade. Mas a influência do Drummond, nesse começo, foi fundamental, ao lado de todas essas outras influências que eu aqui elenquei. Não é só a maneira prosaica, mas esse modo irônico de tratar a própria subjetividade. Mas depois, a partir do engenheiro, claro, ele sente a necessidade de criar um caminho próprio, tanto que, quando ele manda o poema Engenheiro, que é o poema título do livro, para o Drummond, ele até diz, olha, vou te mandar aqui um poema, mas eu acho que você não vai gostar muito desse meu amigo, desse engenheiro, quer dizer, a visão que o Drummond teria daquele poema, ou daquela poética, talvez não fosse, assim, das mais favoráveis, até porque o Drummond estava vivendo aquele momento nerudiano de fazer poesia social, uma poesia discursiva, larga, e até um tanto rebarbativa, que o João Cabral de Melo Neto vai, em boa medida, desprezar, ignorar, etc. Mas essa relação que eu queria fazer, primeiro lembrar esses momentos importantes da formação cabralina, como leitor, como leitor de poesia, as pessoas que o marcaram, os contatos que foram importantes, e lembrar que, nessa continuidade do modernismo, ele foi uma espécie, assim como eu disse, de continuador original, quer dizer, continuador, mas original, na medida em que ele radicalizou aquilo que os poetas que vieram antes estavam propondo. Então, isso também foi reconhecido pela crítica, o Luiz Costa Lima já observou também, como que nós temos, por exemplo, no Manuel Bandeira, para ficar em outro pernambucano, o caso de um poeta lírico, que fala do cotidiano, fala da memória pessoal, valoriza a experiência subjetiva, o Bandeira, mas é um eu também irônico, um tanto desencantado, e como que essa atitude irônica do Manuel Bandeira se radicaliza no Carlos Drummond de Andrade, no Carlos Drummond há, de fato, uma espécie de embate entre o sentimento e a inteligência, muitas vezes a inteligência vence, o humor, a crítica, etc., e o Cabral vai levar adiante essa problematização ou essa desmitificação do lirismo que tinha sido esboçada pelos outros poetas. Então, acho que coube para o João Cabral, como já foi bem observado anteriormente, essa tarefa imensa de dar continuidade a poéticas muito fortes, muito decisivas para a literatura brasileira, e completar, digamos, um ciclo de formação do que nós podemos chamar de poesia moderna no Brasil. Então, acho que é isso que eu pensei em dizer hoje para a nossa conversa. Agradeço a atenção de vocês. Bom, eu queria aproveitar para fazer uma perguntinha rápida. Você falando tanto desse período inicial da vida do João Cabral, quais têm sido suas fontes para resgatar esse período e, de que forma, você está conseguindo alguma novidade que trará na biografia? Olha, a gente perde até a noção do que é novidade depois que você mergulha em tantos dados, mas eu diria que o meu principal objetivo, preocupação, está sendo mais de preencher lacunas, de apurar dados, corrigir erros. É curioso, vou até contar um caso curiosíssimo de um erro que eu descobri, vou ser um tanto indiscreto, mas acho que vai ser necessário. Bem, aquele volume dos cadernos de literatura brasileira, que todos conhecem, começou com o João Cabral nos anos 90, ele ainda vivo, fizeram entrevista com o João Cabral e há uma resposta dele em que ele diz que a arquitetura moderna me marcou muito. Por exemplo, Lincoln Pizzi. Várias pessoas repetem essa informação. Olha, o Cabral em Recife conheceu um arquiteto chamado Lincoln Pizzi. E eu fiquei procurando referência do Lincoln Pizzi, não achava absolutamente nenhuma fonte, nenhum dado, até que caiu uma ficha, realmente, é cair ficha. Eu falei, olha, isso é uma transcrição errada. Ele falou Le Corbusier e alguém entendeu Lincoln Pizzi. Aí eu pensei, poxa, cadernos de literatura brasileira, papel coché, dinheiro, gente importante editando. E o que mais me impressiona é como isso é repetido em tantos estudos cabralinos, a referência a um Lincoln Pizzi que eu acho que não existiu. Então, eu estou preocupado em corrigir esses erros, embora alguém pode me dizer aqui no final, olha, existiu sim o Lincoln Pizzi. Você, por favor, corrija a sua impressão. Mas eu, claro, estou descobrindo uma série de erros, uma série de imprecisões, uma série de lacunas, e acho que o trabalho, em primeiro lugar, a preocupação é essa, é de preenchimento. novidades vão aparecendo. Eu não sei se grandes novidades ou pequenas novidades, mas certamente um trabalho de pesquisa acaba revelando muita coisa. Mas eu estou preocupado realmente em corrigir erros e espero que no futuro, evidentemente, falei isso ontem para o José Castelo, eu acho que quem faz esse tipo de trabalho está sempre confiando que alguém no futuro vai continuar, vai retomar, vai completar e vai corrigir também os erros que a gente, porventura, produzir. Quanto às fontes, todas as possíveis e imagináveis, jornais de época, as entrevistas, no caso da infância é mais difícil, não é textos de pessoas que viveram naquele período, entrevistas de todas as pessoas com quem ele conviveu, não é? Quer dizer, eu estou mexendo com a literatura brasileira inteira, e aí você tem a dimensão clara da importância e da grandeza de um poeta. Para falar dele, você precisa lidar com todo mundo, não é só com Gilberto Freire, Mauro Mota, não é? Joaquim Cardoso, mas é com Vinícius de Moraes, com Rubem Braga, e é impressionante também como ele alimentou tantas amizades com pessoas assim tão diferentes dele, não é? Quer dizer, isso é algo que sempre me impressiona e um círculo de afeto, você vai falar com as pessoas, todas ficam com o olho brilhando ao falar do João amigo, do João como pessoa, do João como companhia. Então as fontes são todas as possíveis, imagináveis, em alguns casos está mais fácil, não é? Quando você pode lançar a mão de uma correspondência para documentar com mais precisão, por exemplo, a vida em Barcelona, muito material, mas assim, a infância do João, cinco, seis anos em Recife, ou no Recife, isso traz uma dificuldade imensa que a gente tenta preencher de todas as maneiras, sobretudo localizando entrevistas, não é? E também conversando com as pessoas mais velhas. o Evaldo, 16 anos mais novo do que ele, ajudou muito, embora também não tenha muitas das informações que são necessárias. Ou seja, é uma luta, é assim que eu posso responder, é uma batalha e fica aquele sentimento sempre de incompletude, não é? Porque se você tivesse 20 anos, tem gente que passa 50 anos ou a vida inteira fazendo e refazendo uma biografia e eu começo a entender por que isso acontece com as pessoas. não sei se respondi. Sim, excelente. E estamos todos curiosos para ler esse livro. Você tem uma previsão de lançamento? Olha, aquela coisa que a gente falava ontem, queriam que fosse ontem, não é? A editora gostaria que o livro exerisse já em janeiro, mas isso se mostrou impossível, o projeto não foi articulado com tanta antecedência, a pesquisa é muito trabalhosa, claro, vai sair ano que vem, tem que sair, o mais cedo possível, ou seja, final do primeiro semestre é o mais provável, eu espero que não fique para o segundo semestre, mas deve sair ano que vem. que vem. E aí